Hoje nós vamos tentar colocar tudo isso de carne em uma garrafa pet e conservar sem geladeira. Vamos lá? O vídeo de hoje é o oferecimento da Invictus, uma marca focada em oferecer equipamentos táticos e casuais de alto padrão para pessoas exigentes. Se você já pensou em adicionar funcionalidade e resistência nas roupas e acessórios do seu dia a dia, a Invictus com certeza será o melhor caminho. Com a maior variedade de produtos dessa área no mercado nacional, você vai encontrar tudo o que precisa para ficar mais preparado para os acontecimentos inesperados do dia, sejam eles pequenos problemas ou até mesmo emergências. Pensando em atender diferentes missões, a Invictus traz a nova linha de mochilas no mercado, que contam com três variações diferentes, uma para cada tipo de necessidade de espaço. Totalmente modulares, reforçadas e com divisórias inteligentes, a Citizen, Rover e Giant serão ideais para carregar os seus equipamentos em qualquer situação. Além disso, muitos outros lançamentos surgiram neste último mês e merecem a sua atenção. Então, vale a pena conferir o site invictus.com.br para conhecer essa marca que nos apoia há tantos anos. Lembre-se, com a Invictus você está preparado para tudo. Olá, eu sou o Júlio, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Sobrevencialismo. Hoje o nosso tema é preparação. Hoje vamos fazer um experimento por aqui. Vamos ver se nós conseguimos guardar mais do que 3 quilos de carne moída em uma garrafa pet. E melhor ainda, manter essa carne preservada sem o uso de uma geladeira. Como você bem sabe, preparação alimentar é uma coisa muito difícil e precisa ser estratégica. E naturalmente, você depender da energia elétrica é sempre um problema. Então, será que a gente consegue desidratar a nossa carne para colocá-la aqui dentro? E será que vão caber uma boa quantidade de carne para você utilizar o quanto você precisar ao longo da sua rotina? Vamos descobrir. Se você é novo aqui no canal, você deve estar se perguntando, preparação alimentar, o que é isso? Bom, entenda que no Sobrevencialismo nós defendemos a ideia de que você tem que ter comida em casa. Porque nunca se sabe quando o desemprego pode vir ou uma crise de abastecimento. Então, ter alguma coisa guardada na sua casa para pelo menos 3 a 6 meses é muito importante para garantir a segurança da sua família. Mais do que isso, aqui no canal a gente já fez vários vídeos bem interessantes sobre o assunto, com ênfase principal agora, lembra lá de assistir o vídeo sobre o arroz. Nós ensinamos você a guardar arroz também em garrafa pet para durar até 10 anos. Dá uma olhadinha, o link vai estar aqui em cima nos cards e na descrição também. Mas vamos falar sobre a nossa desidratação. Talvez você se pergunte, ué, mas desidratar? Para quê? Bom, o objetivo da desidratação é a gente tirar a água das matérias orgânicas para que elas possam durar mais tempo antes de apodrecer. Por exemplo, a carne, uma vez que você seca ela, ela pode durar até 6 meses sem nenhuma refrigeração. Agora, se eu deixar essa carne aqui desse jeito, fora da geladeira, você sabe que em 2 ou 3 dias já era. Então, você pode agora se perguntar, mas nossa, que legal, e como é que eu desidrato? Existem várias formas diferentes. A forma mais barata e mais simples é a desidratação natural, onde você vai colocar temperos salgados nessa carne, e então colocá-la em um recipiente fechado com uma tela, para que nenhuma mosca pouse nela, nem nada do tipo, para você então deixá-la ao sol. Se você agora está se perguntando, nossa, isso funciona? Funciona, a gente já fez isso aqui no canal. O Anderson apresentou uma receita incrível sobre o Beef Jerky, ou seja, uma técnica de você secar carne para utilizar como snacks, para você comer de uma forma bem legal aí, como um lanchinho da tarde, como um complemento do seu almoço. E ficou um vídeo fantástico, onde ele fez essa secagem natural. Link na descrição e cards aqui em cima. Hoje, a gente vai usar uma técnica um pouco diferente, mas saiba que tudo que eu vou te explicar aqui, pode ser usado dessa técnica também. Dito isso, vamos começar o nosso processo. Aqui eu tenho carne moída de assém, e o objetivo então é começar com o tempero dela. Depois vocês vão entender o processo de desidratação. Primeiro eu vou abrir esse saco, e colocar aqui na bandeja para começar a jogar um sal e limão. Sem muito mistério aqui, a gente vai pegar o sal e vai jogar... Não vou dizer que você precisa salgar demais a carne, tá? O objetivo não é deixá-la um charque, é só para aumentar a quantidade de sal nela, para garantir que você consiga uma desidratação mais eficiente. Então vamos dizer que é a gosto. Agora a próxima etapa é, depois de salgar a carne, vamos colocar um pouco de limão. A ideia de você colocar essa substância cítrica é para você dificultar a proliferação de bactérias, criando um ambiente mais ácido na carne. E também deixar um pouco mais gostoso também. Então, vamos lá! Agora com a nossa mistura já pronta, é hora de utilizar a moralzinha aqui. Como eu disse, nós poderíamos fazer isso com a secagem ao sol, mas nós temos um desidratador, é isso mesmo. Então com isso aqui a gente vai dar uma adiantada no trabalho. Diferente do sol, onde você vai ter uma variação de temperatura, você obviamente não consegue secar à noite, a não ser que você use a técnica de um ventilador. Aqui você tem uma temperatura constante e tem um timer já específico, tudo feitinho. Então o que nós vamos fazer agora é abrir o nosso desidratador, pegar cada uma dessas bandejas e colocar a nossa carne em cada uma delas para depois ligar o processo. Maravilha! As nossas carnes já estão nas bandejas, agora vamos colocá-la no desidratador. Talvez agora você se pergunte, pô Júlio, mas como é que funciona esse negócio? Funciona da seguinte forma, a gente coloca aqui as nossas carnes, mas haviam sete bandejas disponíveis, nós não utilizamos todas, por isso que tem alguns espaços vagos. Mas isso é bom, porque a carne acaba secando mais rápido. Vou colocar todas aqui. E agora, qual que é o esquema aqui? Apesar de parecer um forno, ele não vai assar a nossa carne, ele vai secá-la. Ou seja, eu ligo ele, coloco a nossa temperatura em 65 graus, coloco o nosso tempo em 18 horas, esse é o objetivo principal, para a gente secar ela bem certinha. Ó, eu deixo apertado aqui, ela vai indo até as 18 horas. Ok, temos agora 18 horas com 65 graus. Por que essa temperatura? Porque ela não é fria o suficiente para permitir o apodrecimento, mas também não é quente demais para permitir que a carne asse. Então ela vai ficar no meio termo, onde a água vai ser removida. Aqui atrás tem um ventilador, nas laterais tem um sistema de aquecimento. Então a ideia é ir retirando a umidade dessa carne de forma cadenciada. Ou seja, com o tempo aqui que nós já estamos vendo na nossa tela. Agora é esperar. Daqui 17 horas e 59 minutos, eu volto. O nosso tempo já se passou em um estalar de dedos aí para você. Então vamos ver o que aconteceu com a nossa carne. Importante. Quando nós colocamos ela aqui, você lembra que ela estava inteiriça. No meio do processo, eu vim aqui e quebrei a carne, porque senão ela estava ficando uma grande placa. Então agora está aqui o resultado. Olha lá. Temos aqui a nossa carne desidratada. E perceba que ela realmente parece quase que um papelão. Olha só. E vamos provar? Vamos ver como é que está? Deixa eu pegar aqui um pedacinho. Esse aqui mesmo. Vamos lá. Está gostoso. O que nós vamos fazer agora é o seguinte. Eu vou tirar tudo daqui de dentro, colocar aqui, para a gente começar o processo de encher a nossa garrafa e ver se de fato vai caber tudo ali dentro. Combinado? Então vamos lá. Aqui está o nosso resultado. Olha só que interessante, né? Realmente fica parecendo um, sei lá, uma bolacha de água e sal. E é muito gostoso de comer, tá? Como ele tem uma textura muito firme, você consegue ficar machigando como se fosse um chiclete, né? Mas vamos lá. Agora é a hora da verdade. Eu devo lembrá-los que essa garrafa aqui, o ideal seria para que nós pudéssemos aproveitá-la ao máximo que eu moesse essa carne, deixasse ela como uma farinha, de certa forma. Mas como eu pretendo utilizar isso aqui como snacks, eu prefiro deixar desse tamanho. Isso significa que vai caber menos aqui dentro. Mas vamos ver. Temos 3 quilos de carne moída. Vamos ver se eles entram aqui dentro dessa garrafa. Agora eu vou acelerar o vídeo para você. Afinal, eu vou demorar um tempo para fazer isso. Ah, importante. Antes disso, saiba que essa garrafa está 100% higienizada. Como é que funciona? Você lava muito bem, deixa secar naturalmente, coloca álcool dentro, sacode bem e deixa secar novamente até ele ficar 100% seco ali dentro. Como o nosso produto é desidratado, não pode haver nenhum contato com líquidos aqui dentro. Certo? Vamos começar. Olha, se a gente tivesse combinado, não tinha dado certo, viu? Cara, eu estou nesse momento, colocando a última poeira. coube 3 quilos de carne aqui e sobrou espaço. E como eu disse para vocês, eu não moí essa carne, certo? Ela está em grandes pedaços. Se eu fizesse ela uma farinha, eu imagino que o nosso espaço ia estar aqui ainda. Eu posso estimar que aqui dentro dessa garrafa a gente conseguiria colocar até 5 quilos de carne em pó se fosse necessário. Mas agora, com a nossa garrafa já abastecida, o nosso sistema de desidratação já concluído, nós vamos para a parte de vedação dessa garrafa para garantir que ela dure ainda mais tempo. Se eu pegar e fechar isso aqui, assim, a carne que está aqui, desse jeito, pode chegar a durar até 6 meses. Certo? Contudo, se eu fizer agora um sistema que você vai aprender junto comigo, se você viu o vídeo do arroz, você já sabe o que vai acontecer. Mas fica por aqui igualmente, tá? A gente vai agora tirar o ar dessa garrafa com uma técnica muito interessante para que ela dure ainda mais tempo. Deixa eu separar os meus materiais para te explicar. Vamos então começar o processo de embalamento a vácuo. Olha só. Vale lembrar que aqui eu vou estar com um probleminha no processo, tá? O que acontece? Se você viu lá o nosso vídeo de arroz, você vai saber que há uma pequena discrepância aqui nas técnicas. Por quê? A primeira parte é a seguinte. Eu vou pegar essa garrafa e começar a bater contra a mesa para que todos os pedaços de carne vão se acomodando e ocupando menos espaço. Assim, cada vez mais espaço aqui na parte superior começa a aparecer. E aí o que eu faria? Colocaria mais carne. Contudo, estamos com um problema logístico aqui. Nós não temos mais carne. Então, eu vou fazer todo o processo, mas nós teremos um grande espaço aberto aqui na parte superior que eu não tenho como cobrir. Combinado? Só estou explicando isso para você para que você saiba que o ideal é você bater a garrafa, quando abaixar a quantidade de carne, coloca mais dentro, bate de novo, coloca mais dentro até o ponto onde a garrafa fica bem compactada com todo o seu espaço ocupado. Certo? Então, com essa ressalva feita, vamos começar. Olha só, depois de somente dois minutos batendo aqui, perceba o quanto já desceu. Nós tínhamos aí uns dois dedos a mais aqui de espaço ocupado dentro da garrafa. Como eu disse, agora você colocaria mais carne, bateria de novo, até o ponto onde ela não descesse mais. Certo? Mas vamos trabalhar com o que nós temos. Enfim, agora, o que nós vamos fazer é criar um sistema para sugar o oxigênio de dentro da garrafa. Isso é feito de uma forma muito simples. Nós vamos usar papel alumínio, algodão, álcool e fogo. O nosso primeiro passo é o seguinte, eu peguei um pequeno pedaço de papel alumínio e vou pegar um pequeno pedaço do nosso algodão. Certo? Agora, o que nós vamos fazer é uma cama para esse algodão. Olha só, eu vou só fazer como se fosse um local para reter esse algodão sem que ele vire. Ó. Pronto. Feito isso, o que nós vamos fazer agora é colocar álcool nesse algodão. Muito pouco, tá? Não vai exagerar se não você incendeia a garrafa inteira e perde o seu produto. Então, só o suficiente para ele incendiar. Feito isso, agora vem o meu desafio. Geralmente, a gente coloca isso aqui em cima. Eu vou ter que colocar lá embaixo sem ele virar. Vamos ver se eu consigo fazer isso do jeito que não fique catastrófico. Pera aí. Foi. Maravilha. Agora nós temos aqui o nosso copo com algodão dentro e eu vou usar um acendedor. Nesse caso aqui eu tenho um acendedor que vai facilitar muito a minha vida. Ó. Vou tentar fazer virado para você aí, ó. O que eu vou fazer? Agora vem velocidade, tá? Eu vou colocar o meu acendedor. Ó. Acendi ele. Vou fechar. E você vai ver que, olha só, já começa a aparecer vapor aqui, ó. por quê? Porque nesse momento o álcool está queimando e sugando todo o oxigênio de dentro da garrafa. Uma vez que o fogo se extinguir, a garrafa não terá mais nada aproveitável dentro. E quanto menos oxigênio, menos bactérias. Por fim, o nosso último passo é vedar com fita isolante essa nossa garrafa. Afinal, por que será que quando você guarda refrigerante na geladeira, ele ainda assim perde o gás? porque essas tampas não são 100% vedadas, certo? Ao fazer isso daqui, você diminui as chances. Olha só. Aperta bem. E pronto. Então, aqui está a solução para os seus problemas de armazenamento de carne. Muita gente se preocupa, né? Nossa, como é que eu vou guardar a minha carne se eu não tiver uma geladeira? Cara, aqui, ó. desidratação e embalagem a vácuo. Esse sistema aqui vai garantir que sua carne fique por até um ano preservada, mesmo sem estar na geladeira. E se você quiser, você pode ampliar o tempo de duração desse tipo de produto utilizando algumas outras técnicas, como, por exemplo, colocando folhas de louro e alho aqui dentro, que diminuem ainda mais a proliferação de micro-organismos. Então, para tudo na vida existe solução, exceto a morte. E é importante dizer isso para que você pense nessa alternativa caso você esteja sem energia elétrica. Se acabar a luz hoje, o que você vai fazer? Desidratar a sua carne. Para isso, você não precisa de um desidratador elétrico como o que nós utilizamos aqui. Você pode usar um que use a força do sol, ou seja, vai lá, coloca numa bandeja, protege das moscas, salga bem a sua carne e pode ter certeza de que você vai ter o mesmo resultado que a gente teve aqui, tá? Mas é claro que não para por aí, né? Será que está comestível? Será que isso aqui está gostoso? Vamos descobrir. Eu vou desfazer tudo o que eu fiz aqui agora, colocar um pouco na nossa cozinha aqui do container e vamos reidratar a nossa carne para ver o sabor dela. Vale lembrar que como eu não temperei a carne com nada além de sal e limão, agora a gente coloca um temperinho, Uma páprica defumada para dar aquele tchan e um chimichurri. Ah, coisa boa! É, meus amigos, agora é hora de provar. Olha só, a textura é bem parecida com carne, tá? Se eu misturasse isso aqui com arroz, eu acho que vai dar bom. Mas antes de falar, vamos ver o que aconteceu com a nossa carne. A carne moída. Normal. Não está dura. O tempero ficou bom. Apesar de que a gente jogou o tempero na água, né? Então, é natural que fica um pouco mais presente na carne. Mas, dá para comer tranquilo, como se fosse carne que não tinha sido desidratada. Fantástica! Cara, eu nunca tinha tentado reidratar, mas agora eu estou com certeza absoluta. É uma técnica infalível para preservar a sua alimentação. Eu espero... Peraí, deixa eu engolir. Peraí. Agora sim podemos continuar. Bom, lembrando para você que eu fiz aqui em uma garrafa de 2 litros, mas se você quiser fazer uma versão menor em uma garrafa de 500 ml, por exemplo, você vai ter mais facilidade para fracionar isso para suas refeições e além disso você vai precisar de menos carne. Então, por exemplo, vai fazer um almoço para você, para sua esposa, para o seu marido, enfim, para 3 pessoas que seja, você vai pegar uma garrafinha de 500 ml, esvazia ela na panela e pronto, você tem uma porção generosa para todo mundo poder se alimentar. É muito melhor do que você colocar em garrafas muito grandes porque uma vez que você abre a garrafa você perde aquele selo de vácuo que nós fizemos. Então, quanto menor as porções, mais fáceis de serem fracionadas. Tá? Devo lembrar você que a minha intenção aqui desse tipo de vídeo é só te dar alternativas para você conseguir guardar a comida que você tanto rala para comprar. Não está barato, ainda mais a carne, né? E a gente sabe que nem sempre dá para contar com a luz elétrica, com todos os confortos da civilização. Então, conhecendo técnicas como essa, eu tenho certeza absoluta de que você vai ter capacidade de preservar ainda mais a capacidade alimentar da sua família. E lembre-se, aos amigos que estão assim, ah, Júlio, mas aí com desidratador elétrico é fácil? Cara, olha só, preparação, como o nome diz, é para antes das coisas acontecerem. Então, enquanto você ainda tem energia elétrica, enquanto você ainda tem internet para ver esse vídeo, aproveita e se prepara. Não espera as coisas ficarem ruins para você usar de técnicas primitivas. Faça agora. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse papo. se você já fez essa técnica, coloca nos comentários. Se você vai fazer, coloca nos comentários. Vamos ir trocando ideias de como fazer isso aqui ficar cada vez mais bem feito e mais estruturado. Combinado? Muito obrigado pela sua presença, muito bom ter você aqui com esse vídeo fantástico de preservação alimentar e a gente se vê muito em breve. Se você quiser acompanhar os nossos conteúdos, se inscreva no canal, ativa o sino aqui embaixo para as notificações e a gente se vê muito em breve. Valeu, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado. Júlio Lobo